Oi gente, tudo bem? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando se Fernando de Noronha era caro ou se era barato e aí muita gente mandou mensagem falando Sabrina, mas você não falou os valores, você falou só algumas coisas, quanto custava comer, você não foi específica Gente, eu vou explicar o motivo disso, mas hoje fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar todos os valores pra você que ficou curioso Nesse momento já deixa seu joinha aqui e fica comigo até o final do vídeo Deixa aqui nos comentários, se você quer saber quanto custa algum destino que eu não tenha falado aqui eu posso de repente trazer essa informação pra vocês em breve Se inscreve, tá esperando o que gente? Tem tanto conteúdo duas vezes por semana aqui Ativa o sininho, que é muito importante, faz isso por mim, por favor Então vamos lá, vamos ao que interessa Fernando de Noronha é muito caro? Gente, sim, é um dos destinos mais caros do Brasil Como que eu faço pra não gastar tanto? Na verdade, tudo depende de cada pessoa, às vezes o que é caro pra mim, pra você é barato e vice-versa A gente tem que se programar com antecedência, que é o mais importante Evitar feriados e férias, porque são as épocas mais caras Fernando de Noronha ainda tem uma época que tem campeonato de surf Também, com certeza, todas as pousadas ficam lotadas e fica muito mais caro Então, além de falar os preços aqui pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Todos os links de onde eu peguei esses valores Assim vocês podem fazer a viagem de vocês tranquilamente pra Fernando de Noronha Lembrando que eu sou adepta a usar agência de viagens Porque eu acredito muito no serviço e tudo que eles podem te oferecer Cada um é cada um e se você quiser fazer sua viagem toda sozinha Aqui nesse vídeo você vai conseguir ter uma ideia de como fazer isso Muito importante vocês saberem que eu tô passando esses valores, mas os valores alteram Existem muitas promoções nas companhias aéreas, principalmente nos finais de semana Então se eu passar um preço hoje e amanhã você falar Sabrina, mentira, esse preço não existe Isso pode acontecer A data que eu fiz pra fazer essa pesquisa foi 26 de agosto a 2 de setembro Sabrina, por que você escolheu essa data? Porque não é feriado, é uma data que tá próxima, é baixa temporada Pra eu trazer os valores pra vocês aqui de mais ou menos quanto custa Então vamos falar primeiro de passagem aérea Eu entrei no aplicativo do Skyscanner Que é um aplicativo de busca em vários outros sites Que mostra o comparativo das companhias aéreas Então ele me trouxe duas alternativas que são as mais rápidas Uma com a Gol e uma com a Azul Que eu vou falar agora pra vocês o valor Muito importante lembrar que esses valores são saindo de São Paulo Se você estiver em outra cidade, esses valores podem mudar com certeza Então o valor da passagem aérea das duas companhias ficou igual R$ 1.800 mais taxa de embarque Lembrando que isso varia, gente Por favor, pensem nisso Por pessoa, tá? Esse valor é ir de volta Vale lembrar que às vezes você pode ir com uma companhia, voltar com outra Hoje em dia você tem essa flexibilidade Uma coisa, se você tiver em dúvida como comprar passagem aérea barata Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui Que vocês podem assistir Eu trouxe aqui hoje várias pousadas Pra ninguém brigar comigo Que ou é muito caro, ou é muito barato Ou essa é muito ruim, essa é muito boa Então vamos começar do mais caro pro mais barato Uma das melhores pousadas em Fernando de Noronha É a Pousada Maravilha Que fica de frente pra praia, ali na Baía do Sueste Essa, com certeza, é uma pra aqueles que querem gastar e investir na sua viagem Então a semana, durante esse período que eu falei pra vocês Foi de R$ 26 mil Pros bolsos mais recheados, de repente essa é uma boa alternativa Esse valor é com café da manhã pra duas pessoas A segunda alternativa que não é tão de luxo É a Pousada da Morena Ela tem inclusive um restaurante que é bem conhecido na ilha Que vale a pena conhecer, mesmo que você não fique na pousada E o valor gira em torno de R$ 16 mil Se nesse momento você tá pensando Mas da onde que eu peguei esses valores? Eu usei como base o Booking.com Então todos os valores foram pesquisados lá É um site que quando eu quero ter referência ou base de valores Eu acabo consultando o meu Booking E a terceira alternativa, muito mais em conta É uma pousada que eu fiquei Quando eu fui pra Fernando de Noronha Da primeira vez com uma amiga Que chama Pousada das Flores E o valor da semana pra duas pessoas com café da manhã Fica em torno de R$ 4.700 Então pra vocês verem que tem pra todos os bolsos Dá pra ir pra Fernando de Noronha e não gastar uma fortuna Como eu mostrei na Lua de Mel do Whindersson Nunes Que também tem um vídeo aqui que eu vou deixar pra vocês Aí eu trouxe mais uma alternativa que é a última Uma pousada bacelar Essa eu não conheço pessoalmente Mas o Booking recomenda E ele tem uma avaliação de R$ 7.9 O que não é ruim E lá você consegue gastar na semana R$ 2.400 Basta planejar e você consegue sim ir pra Fernando de Noronha E não gastar uma fortuna Bom, eu cheguei em Fernando de Noronha Já conheci meu hotel, tomei meu café da manhã Quais são os passeios que eu posso fazer em Fernando de Noronha? São muitos E isso é muito importante você colocar no seu budget de viagem Porque isso pode acabar com a sua viagem Caso você não tenha previsto isso antes Então muita gente vai pra lá pra fazer mergulho de cilindro E tem várias operadoras que você pode fazer a reserva disso Pra quem não tem carteirinha PAD Tem um mergulho que chama Batismo Que você vai com outro mergulhador E a pessoa vai te segurando aqui É super seguro e vale a pena O valor do mergulho submarino com cilindro Gira em torno de R$ 480 por pessoa É um passeio que dura meio dia Uma dica super importante Inclua sempre os seus passeios E faça a reserva com antecedência antes da sua viagem Não deixa pra fazer isso quando você chegar no destino Porque muitas vezes o lugar vai estar lotado Você vai ficar frustrado Não vai conseguir fazer esse passeio E o mergulho é um deles Tem que fazer se você for pra Fernando de Noronha E inclua isso no seu orçamento Um outro passeio que muita gente faz Quando vai pra Fernando de Noronha É um passeio que chama Ilha Tour Que um guia vai levar você de bugue pela ilha toda E mostrar todas as praias Esse é um passeio mais de reconhecimento Então de repente pro primeiro dia é interessante pra você se localizar E saber onde fica cada coisa Eu sugiro que esse passeio seja feito no primeiro dia Ele custa em média R$ 200 Um outro passeio que vale a pena incluir é o passeio de barco Porque muitas vezes você não consegue ver golfinho, por exemplo E no passeio de barco acaba que eles acompanham alguns dos passeios Se você der sorte E o valor desse passeio gira em torno de R$ 180 por pessoa Todas as vezes que eu fui pra Fernando de Noronha Ou eu aluguei uma moto ou um bugue Essa é uma dica pra você que quer ficar mais livre Não quer depender de tour e de guia A diária de um bugue custa em média R$ 300 É meio salgadinho Então tem que analisar bem pra quantos dias você quer fazer isso na sua viagem E a diária da moto é um pouco mais em conta Ela custa em média R$ 170 Lembrando que a gasolina É a mais cara do Brasil em Fernando de Noronha Que chega de barco lá A gente vai colocar o valor aqui pra vocês O valor da gasolina do litro Pra vocês assustarem e nem quererem alugar um carro de repente em Fernando de Noronha Sabrina, você esqueceu das taxas? Não, não esqueci das taxas São duas taxas Uma taxa de preservação do Parque Nacional Marinho É uma taxa única que você paga pra fazer alguns passeios Então você tem que ter o pagamento dessa taxa Tem alguns lugares que são restritos à quantidade de pessoas Então você tem que ter essa taxa E a outra taxa é a taxa de permanência na ilha Você paga por dia Então a cada dia que você fica na ilha Você paga um valor por pessoa Então eu vou deixar o link aqui do lugar onde você pode comprar essa taxa E pagar com antecedência O que facilita a sua imigração na ilha O valor da taxa por pessoa do Parque Nacional É de R$ 97 Lembrando que isso pode mudar Então tem que olhar no link antes de viajar Pra depois não brigar comigo falando que eu passei o valor errado Por favor Tudo que eu fiz aqui foi pra sete noites Então eu vou passar o valor da permanência por oito dias Sete noites viram oito dias Então o valor pra você permanecer na ilha por oito dias É de R$ 500,32 por pessoa É uma taxa salgadinha E que você tem que incluir no seu orçamento de viagem Pra não tomar um susto quando você chegar lá E aí Sabrina, o que eu como quando eu estiver na ilha? Como que eu faço? Gente, a ilha realmente é muito cara Inclusive tem um vídeo aqui no canal Que eu falo com a minha irmã Se é caro visitar a Fernanda de Noronha E aí ela dá algumas dicas E ela fala alguns valores de comida, inclusive Mas tem pra todos os bolsos Tem lanchonete Tem creperia Tem restaurante mais chique E aí depende de cada um Você faz o seu planejamento De repente almoça mais barato Janta mais caro Ou anda com um lanchinho na bolsa Tem pra todos os gostos Eu espero que vocês tenham gostado Me contem aqui se vocês querem saber mais Quanto custa e qual o destino Que eu volto aqui pra falar pra vocês Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau